Neste vídeo, explicaremos Love and Han. Este filme conta a história de um menino que cresceu com seu pai e sua linda tia. Ele é sempre super protetor de sua tia. Quem se atreve a flertar com ela será tratado com ele. Mas ninguém pensou que seus sentimentos se transformariam em amor. A história de amor de um sobrinho e sua tia será verdadeira. Vamos descobrir em amar e correr. Love and Han começa mostrando uma garota do ensino médio chamada Lin. Lin é uma garota muito bonita, estudiosa e adora ler quadrinhos românticos. Ela costuma imaginar que um dia terá uma história de amor romântica e um final feliz como as histórias dos quadrinhos que ela costuma ler. Atualmente ela mora com seu irmão mais velho, King, dono de um restaurante simples que é bastante popular entre o público por causa de sua deliciosa culinária. King é uma pessoa gentil e realmente se importa com Lin, mesmo que suas palavras sejam muito contundentes. King tem um filho chamado Du, que também mora com eles. Du é apenas um ano mais nova que Lin e eles frequentam a mesma escola. Du tem um sonho como atleta nacional e treina duro todos os dias para alcançar seus objetivos. Enquanto estava na escola, Lin sempre tinha problemas quando Du estava começando a ser superprotetor com ela, especialmente quando ela estava perto de outro jovem que tentou expressar seu amor por ela. Du sempre sabota todos os esforços do menino para conseguir sua linda tia. Ele não hesita em repreender qualquer um que tente ser rude com Lin, porque ele ama muito sua tia. Aparentemente, o desejo de Du de se tornar um atleta nacional não recebeu total apoio de seu pai, que esperava que ele continuasse seu negócio de lanchonetes porque não tinha dinheiro suficiente para pagar a educação de Du na faculdade. No entanto, Du recusou e persistiu em querer realizar seu sonho de se tornar um atleta de corrida. Portanto, ele decidiu sair de casa para realizar seu sonho. Para encurtar a história, quatro anos depois, Du finalmente conseguiu uma bolsa de estudos e continuou seus estudos estudando em Bangkok. Enquanto isso, Lin se formou com sucesso na escola de enfermagem e agora está trabalhando como fisioterapeuta em um hospital em Bangkok. No entanto, o sonho de Du de se tornar um corredor da seleção nacional teve que ser adiado porque ele teve que perder durante um evento de teste em sua faculdade. Após sua derrota no evento nacional de teste de corrida, ele decidiu deixar a faculdade trabalhar em um supermercado com seu amigo, um jovem chamado Amun. Um dia, Du vê-lhe fazendo compras no supermercado onde ele trabalha, junto com Em, sua colega de trabalho muito feminina, embora ele seja um homem corpulento. Du imediatamente se escondeu porque estava preocupado que Lin reclamaria com seu pai sobre ele estar de licença da faculdade e trabalhar em um supermercado. Lin então contou a Em sobre seu quadrinho favorito, que tem a história mais romântica, onde ela sempre desejou ter uma história de amor romântica. Enquanto estava no hospital, Lin conheceu um homem chamado Man, um músico indie de profissão. O homem pretende participar de um programa de terapia e convida Lin como sua terapeuta porque ele a ama e está muito apaixonado por ela. Mesmo que ela se sentisse desconfortável com a atitude de Man, que a seduziu abertamente com uma videira, Lin permaneceu profissional e o tratou como qualquer um de seus outros pacientes. Man não apenas se aproximou abertamente de Lin durante sessões de terapia, mas também tentou abordar, lá fora do horário de trabalho e pediu que ela o deixasse acompanhá-la às compras no supermercado. Implacável, Man está até disposto a se mudar para o mesmo prédio de apartamentos que Lin para estar sempre perto dela. Sabendo que sua amada tia estava sendo abordada por um homem estranho como Man, Du decidiu se mudar para o apartamento de Lin e morar com ela porque estava preocupado com Lin. Enquanto isso, Lin, que tentou rejeitar Man dizendo que gosta de homens atléticos. O homem então foi ao apartamento de Lin enquanto mostrava sua persistência para conquistar o amor de Lin exercitando e construindo músculos diligentemente para que seu corpo se tornasse mais atlético. Depois disso, Du visitou o apartamento de Lin com a Mon e decidiu ficar com ela. Lin parecia surpresa e feliz por ver seu sobrinho depois de tanto tempo. Ela também não se importava se Du ficasse com ela. Du disse a Lin que ele trabalhou para uma empresa japonesa, mas não falou sobre seus estudos. Não muito tempo depois, Lin recebeu uma ligação de King perguntando onde seu filho estava. Devido que estava lá, então pediu a Lin que não dissesse nada ao pai dele sobre se mudar para o apartamento dela. Desde então, Du sempre acompanhou Lin, sempre esteve ao lado dela, e a protegeu dos espremedores que tentaram se aproximar dela. Du pergunta se Lin já tem namorado ou alguém de quem ela gosta. Mas Lin disse que ela é adulta e não precisa se preocupar consigo mesma e com sua vida amorosa. Enquanto estava no hospital, Hen disse a Lin que um estudante estava indo ao hospital para fazer uma pesquisa. Logo, Lin e seus colegas de trabalho conhecem o doutor Ek. Um médico bonito e gentil que é o sonho de enfermeiras que trabalham em hospitais. Ficou claro que Lin gostava do doutor Ek porque ela tentou parecer doce e graciosa ao lidar com o médico. Um dia, Men chega ao apartamento de Lin e fica muito surpreso ao ver Du lá. Sabendo que Du é sobrinho de Lin, a atitude de Men se torna muito amigável e com vida Lin e Du para comerem juntos. No entanto, a refeição deles juntos se tornou absurda e menos agradável para Lin e Du. No dia seguinte, quando Du chega ao hospital para ajudar Lin a carregar algumas coisas, ele conhece seu calouro na faculdade. Um jovem chamado Game, que acaba sendo um estudante que fará pesquisas no hospital. Devido a seu encontro, Lin finalmente descobre que Du deixou a faculdade desde o segundo ano. Depois disso, ela mostrou a Game um método de terapia bastante simples, que, pelo olhar em seu rosto, ficou claro que Game era muito fascinado pela beleza de Lin e gostava dela. Game então pediu a Lin para ajudar Lu a fazer um tutorial em vídeo sobre fisioterapia, e Lin concordou em ajudar. Ao mesmo tempo, Du que viu a proximidade de Game e Lin, ficou muito ciumento e irritado porque seu júnior que o havia derrotado no evento nacional de teste agora começou a se aproximar de sua linda e amada tia. Mais tarde naquela noite, Du contou a seu gerente no supermercado, onde ele sugeriu que trabalhasse com Man para separar Game e Lin, devido então seguir o conselho de seu gerente. Ele então conhece Man em um café onde ele trabalha como músico freelancer e o provoca sobre Game e o relacionamento de Lin. O homem que ouviu isso ficou com raiva e não aceitou se outro homem se aproximasse da mulher que ele idolatrava. No dia seguinte, quando Lin e Game estavam tendo uma sessão de terapia no parque com alguns participantes para pesquisa de jogos, Man de repente veio até os dois e pareceu irritado ao ver Game e Lin sentados sozinhos. Quando Game pergunta a Lin sobre Man, ela responde que Man é apenas um de seus pacientes. Sabendo que Lin apenas o via como um paciente, depois de todas as coisas que ele fez por ela, Man deixou os dois com um olhar triste e desapontado. Depois disso, Lin foi ao supermercado onde Du trabalhava para procurar a bolsa que ela havia deixado para trás há algum tempo. Ela foi instruída a entrar em contato com o oficial de atendimento ao cliente que lida com itens perdidos por chat para perguntar sobre sua bolsa. Sem que ela soubesse, o oficial de atendimento ao cliente em questão era Du, que deliberadamente desempenhou o papel de outra pessoa para continuar se comunicando com Lin. A conversa de Lin e Du por meio do chat de atendimento ao cliente continuou e eles começaram a falar sobre outras coisas e Du estava agindo como um homem que se apaixonou por Lin. Du tinha se apaixonado por Lin há muito tempo. No entanto, devido ao vínculo fraterno entre eles, Du não conseguiu revelá-lo a Lin. Du sabe que Lin gosta muito do gênero romântico de quadrinhos e então começou a levar a conversa nessa direção, o que fez Lin se sentir confortável e finalmente encontrou alguém que tinha muito em comum com ela. Lin está experimentando isso pela primeira vez. E por algum motivo, ela sente que o homem que conversa com ela por meio do chat de atendimento ao cliente é o homem que ela desejava, mesmo que ela nunca tivesse conhecido o homem. Para encurtar a história, Lin finalmente descobriu que Du trabalhava em um supermercado e ele era um oficial de atendimento ao cliente que estava conversando com ela pelo chat. Lin se sentiu muito decepcionado com Du porque ele brincou com ela. Enquanto Lin almoçava com o game, Du de repente apareceu e interveio na reunião. Du ainda estava tentando bloquear qualquer homem que tentasse se aproximar de Lin, vendo a atitude superprotetora de Du em relação a ela. Lin imediatamente ficou zangado e pediu com firmeza que ele parasse de interferir nos assuntos dela. Lin até ameaçou não vê-lo novamente se ele ainda seguisse, interferiu em seus assuntos e pediu que ele voltasse para a faculdade. Um dia, Lin retorna à vila para conhecer King e contar tudo sobre Du. King esperava isso e realmente não se importava com seu filho. No entanto, King parecia preocupado com a ideia de uma oferta de alguém que pretendia comprar a casa de seus pais e pretendia discutir o assunto com Lin. Embora Lin dissesse que não esperava nada da casa porque achava que King tinha mais direitos sobre a casa de seus pais, King ainda achava que deveria discutir o assunto com Lin e contar a ela sobre o segredo de família. Alguns dias depois, quando Du estava participando do evento teste para a qualificação para os corredores da seleção nacional, Game o encurralou e disse que Du não seria capaz de vencer a pista de obstáculos porque esse esporte não era sua especialidade. No entanto, Du insistiu em fazer o teste, embora não tenha obtido os resultados que esperava na primeira rodada. No segundo semestre, inesperadamente, seu pai veio vê-lo e contou a Du sobre o segredo de família, ou seja, King, que acabou não ser irmão de Lin. Lin é a única filha do proprietário da casa e restaurante, enquanto ele é o único funcionário de lá. No entanto, a família de Lin foi muito gentil com ele e o tratou como seu próprio filho. Quando eles morreram, King prometeu a si mesmo cuidar e proteger Lin como sua própria família. Percebendo que ele e Lin não tem um vínculo de parentesco como ele pensava, Du ficou mais entusiasmado em participar da segunda rodada do evento de teste e conseguiu vencê-lo. Vendo Lin vir e estar na multidão de espectadores assistindo a partida, Du imediatamente a perseguiu e expressou os sentimentos de amor que ele havia escondido por ela. No entanto, quando Du contou o segredo de sua família, Lin não ficou nada feliz porque isso significava que ela estava morando sozinha porque King e Du não eram suas famílias. Devido imediatamente se sentiu culpado porque ele estava muito cego por seu amor por Lin, então ele não entendeu os sentimentos de tristeza e decepção de Lin depois de saber que ela estava morando sozinha. Depois que tudo foi revelado, Lin se sentiu muito decepcionado e solitário e decidiu ficar sozinha. Ela então se candidatou a uma bolsa de estudos e pretendia continuar seus estudos na Inglaterra. Ela também se recusou a conhecer e conversar com Du. Antes de partir para a Inglaterra, Lin ligou para King e agradeceu por toda sua gentileza ao longo dos anos por cuidar e amá-la como uma família. Depois disso, King contou a Du sobre os planos de Lin de ir para o exterior. Sabendo que Lin estava indo para longe, Du correu para o aeroporto para impedir que sua amada tia fosse embora. Du finalmente encontrou Lin no aeroporto e pediu desculpas a ela. Lin perdoa Du, mas continua determinada a continuar seus estudos na Inglaterra. Lin revela que não está zangada com Du, mas se sente triste e com o coração partido depois descobrir que está sozinha e não tem família. Em contraste com Du que se sente feliz porque não tem laços fraternais com ela. Devido então disse a Lin que abrigar sentimentos de amor indescritível por tantos anos, também o entristeceu tanto, que quando ele finalmente conseguiu expressá-lo, ele ficou muito feliz. Ele não se importa se Lin devolverá seu amor ou o considerará apenas um sobrinho, porque a coisa mais importante para ele é Lin que está sempre ao seu lado. Devido então prometeu não atrapalhar Lin se ela quisesse ter um namorado porque ele deixaria ir Lin ficou pasmo com as palavras de Du. No entanto, sua decisão de continuar seus estudos na Inglaterra foi unânime e ela finalmente deixou Du, que ficou com o coração partido ao ver a partida da mulher que amava. Para encurtar a história, Lin mora na Inglaterra há muito tempo. Ela esqueceu seu problema e começou a fazer as pazes consigo mesma. Ela também percebeu várias coisas de sua experiência até agora, onde as histórias de amor na vida real não são tão bonitas quanto as histórias de amor encontradas nos quadrinhos românticos. Às vezes, o amor será unilateral. Não raramente, mesmo que eles se amem, sempre há um motivo para separá-los. Muitas vezes, mesmo que você tenha se esforçado para conseguir o amor que deseja, mas no final, o amor verdadeiro não pode ser forçado. Por último, mas não menos importante, às vezes a compatibilidade no amor aparece por acidente. Lin agora não se importa se ela tem um namorado, porque a coisa mais importante para ela agora é a família. Por outro lado, Du decidiu continuar o negócio de lanchonetes de seu pai depois de se formar. Seu relacionamento com o pai também melhorou. No final, Lin decidiu ir para casa com King devido porque percebeu que os laços familiares não precisam ser laços de sangue, mas deve ser formado de amor e cuidado um pelo outro. Lin abraçou Du com força quando finalmente o conheceu depois de tanto tempo. O filme termina mostrando Du para levar Lin para o trabalho, onde ele pergunta se Lin já tem namorado ou não. Lin respondeu a pergunta de Du apenas com seu sorriso doce. Através deste filme, nos é mostrada uma doce história sobre o significado do amor para a família, onde Du, Lin e King finalmente percebem que a coisa mais importante em suas vidas é o vínculo familiar que existe entre eles. Mesmo que eles não sejam parentes de sangue, eles se amam e estão dispostos a fazer qualquer coisa para fazer sua amada família feliz.